Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Começamos agora o Mais Pecuária, hoje excepcionalmente mais cedo. Neste horário, você sabe, temos aqui o Agricultura BR 3ª edição, que não será apresentado hoje. O titular do programa, o nosso companheiro Fabiano Reis, acompanha juntamente com Walter Puga, outro dos nossos companheiros em São Paulo, um fórum, um evento que terá destaque nessa edição especial do Mais Pecuária. Você vai conferir na edição de hoje, segunda-feira, 23 de julho. A segurança alimentar e a biotecnologia estão entre os assuntos em debate na 4ª edição do Fórum Global de Agronegócios, realizado hoje e amanhã em São Paulo. O encontro reúne os principais nomes da agricultura mundial e, ao vivo, nossas equipes trazem mais detalhes do evento. Veja também. Tem manga larga marchadora em destaque aqui no Mais Pecuária. Segue até este final de semana, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Exposição Nacional da Raça, direto do Parque da Gameleira. Saiba como foi a movimentação nesta segunda-feira. E ainda. Venda direta da Fazenda Brasília, no quadro de Olho na Fazenda. Oferta de 300 animais Nelore PO, com realização da Connect Leilões. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Mais Pecuária. 5 horas e 23 minutos, começamos o programa de hoje com uma informação muito importante. Nós falamos tanto sobre a realização da Campo Grande Expo, que teve o apoio e divulgação e transmissão do Canal do Boi. Em cinco dias, na semana passada, a primeira edição da Campo Grande Expo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, movimentou o Terra Nova Eventos. Nossa equipe acompanhou de perto toda a movimentação. Veja com a repórter Kayle Rodrigues. Em uma área de 34 hectares com 80 expositores, a feira apresentou inovação, ciência e tecnologia. Com padrão dos maiores eventos nacionais do agronegócio, teve a participação positiva do produtor rural. A feira é a fórmula mais perfeita que existe do produtor rural conseguir ver toda a tecnologia disponível no mercado num lugar só. Isso facilita ele até para a tomada de decisões, comparar preço, comparar tecnologia, inclusive definir se tem necessidade de compra ou não. As palestras são também bastante importantes e também é um lugar de encontro dos amigos, troca de ideias, experiências. É extremamente importante. Hoje em dia você tem uma tecnologia muito adiantada, você tem, às vezes, financiamentos, tudo na feira que acontece. Aqui é onde acontece tudo o que o produtor precisa. Aqui ele faz um bom negócio na aquisição e também faz um bom negócio na sua venda. Eu acho que o produtor que deixar de vir está perdendo muito. Ele tem que realmente acompanhar, porque hoje a tecnologia está aqui, o momento é esse e vamos superar esse momento com esses eventos. Com uma programação diferenciada, o evento apresentou dinâmicas de campo, palestras, leilões de gados e rodadas de negócios. A gente está trazendo o que a gente tem de melhor, que é todo o nosso time, as nossas melhores soluções, ofertas. Estamos expondo nossos canais digitais, linhas de crédito diferenciadas e vamos divulgar em primeira mão a retomada do FCO Rural, que foi uma conquista à manutenção da taxa fixa, reduzida para 5,86% ao ano e que com bônus de adimplência vai cair para 5,67% ao ano. 12 anos para pagamento, com carência, portanto o produtor que aqui na feira queira adquirir máquinas, equipamentos, investir na agricultura de precisão, na pecuária de precisão, vai poder literalmente continuar contando com o Banco do Brasil. Tivemos visitações de todos os clientes da região e do estado, fechamos bons negócios na feira. Os clientes estiveram aqui e tiraram todas as dúvidas que tinham no equipamento, saíram com as informações muito claras para eles e já com prospecções para as novas negociações durante o período do segundo semestre. Durante os cinco dias da feira, quem visitou a Campo Grande Expo acompanhou as principais tecnologias quando o assunto é integração lavoura-pecuária-floresta. As empresas envolvidas nas dinâmicas estão bem satisfeitas porque realizaram várias vendas, isso é muito importante para o resultado da feira, o produtor rural está vendo a tecnologia sendo utilizada. Por conta do determinado sucesso, ano que vem a feira já está com data garantida. Quero que você fale a data e a expectativa que agora já começa todo um trabalho. A data está agendada para 27 de maio, início, 27 de maio e encerramento, dia 1º de junho com o Leilão do York. Então, no ano que vem, nós estendemos a feira até o sábado. Temos 23 estandes já vendidos com marcas que estão aqui presentes, confirmando a sua presença na feira. Se o produtor rural acreditou na feira nesse ano, as empresas vão acreditar também e o ano que vem nós voltamos e voltamos mais fortes. Caile Rodrigues para o SBA. 5 horas e 25 minutos. Hoje, no programa Agricultura BR, a organizadora do evento, Alessandra Piano, deu informações sobre 50% das áreas para a edição de 2019 da Campo Grande Expo já comercializadas. Esse foi um dos resultados positivos da realização do evento na semana passada. Outra informação é a de que praticamente todos os estandes comerciais que apresentaram alguma novidade, algum produto para ser comercializado, fizeram negócios. Praticamente todos os estandes. Os números oficiais, no entanto, ainda não foram divulgados, segundo Alessandra Piano, que deverá apresentar um resultado geral, um balanço final da feira até esta sexta-feira. Vamos falar de negócios agora aqui pelo canal do Boi. A programação da terceira mega semana Senepol está pronta para levar a você o melhor da genética Ita Senepol e da R3 Senepol. Você vai conferir a entrevista que Daniel de Paula fez com os promotores da venda, que será efetuada de maneira relâmpago durante toda a nossa programação, no quadro de Olho na Fazenda. O SBA dá a largada para essa terceira mega semana Senepol. Ita Senepol com Itamar, o Léo, e R3 Senepol com Robinos, recebendo aqui na Fazenda Bom Jardim, mostrando uma raça que já é consolidada, Itamar, para uma distribuição de genética que o Brasil espera. Cada um tem o seu mercado, mas a demanda é para todo mundo, por qualidade. Aqui a gente está vendo que sobra, né? Esse ano capricharam mais ainda do que foi naquela estreia que já fez um barulhão em 2017. Terceira mega semana já está no ar. É isso aí, moçada. Estamos novamente preparando o terceiro mega semana Senepol e agora com muito mais apuração de raça, de avaliação, que eu acredito que vai ser de grande aceitação pelo mercado, que o mercado cada dia é mais exigente, mais seletivo, buscando sempre o que tem de melhor, que a pecuária precisa de nós e nós estamos firmes ali no pedaço. Foi dar certo demais no ano passado, a responsabilidade aumentou. Pô, agora vocês se viram para entregar, mas está entregando mais do que vocês já mostraram, né, Robinho? Isso é melhoramento genético? Melhoramento genético com muita qualidade, né, Daniel? Fazendo com que o produtor possa adquirir o touro mais cedo na sua fazenda, para na hora que entrar a estação de monta o touro já estar adaptado, né? Então isso é muito importante também. Então o produtor vai adquirir o animal, vai chegar na sua fazenda, chegou a estação de monta, o animal está adaptado, pronto para cobrir vaca branca, fazer P.O. o jeito que ele quiser. Isso tudo com avaliação, né, Léo? O mais importante é que as chancelas que esse rebanho que vocês estão distribuindo tem garantem, né, e justificam essa expectativa toda, né? É isso aí, Daniel. Foi avaliado com todo carinho, com todo critério. Isso, a gente acha que a avaliação começou no nascimento, mas começou antes do nascimento, começou com as mães, depois nascimento, depois maternal, desmama, sobreano e chegamos nisso daqui. Então a filtragem é grande, para chegar num lote homogêneo desse foi bem filtrado para trás. Daniel de Paula para o SBA. 5 horas e 31 minutos no horário de Brasília, começou hoje em São Paulo a quarta edição do Fórum Global do Agronegócio, que tem como tema a ciência do campo a serviço do planeta. A ação é agora. O encontro reúne alguns dos principais nomes da agricultura mundial para debater questões relacionadas principalmente à segurança alimentar, biotecnologia, gestão, comércio e imagem do produtor. E ainda buscar soluções socioeconômicas e ambientais. Nossa equipe faz a cobertura do evento em São Paulo, hoje e amanhã. De lá, agora, o nosso companheiro Fabiano Reis tem informações ao vivo. Boa noite, Fabiano. Olá, um ótimo final de tarde a todos que estão acompanhando a programação do Canal do Boi. Hoje, um pouco diferente, o Mais Pecuária começou um pouco mais cedo, porque estamos aqui acompanhando esse grande fórum, que trata sobre os fatores mais importantes do agronegócio brasileiro e também global. Olha só, nós vamos conversar agora com o Roberto Jaguaribe, ele que é embaixador, presidente da Apex Brasil. Eu vou falar sobre um tema que temos tratado muito na nossa programação, que é esse conflito comercial entre China e Estados Unidos e o Brasil. Sr. Roberto, frente a essas questões que têm tanto impactado o comércio internacional. Esse conflito China e Estados Unidos já provocou uma série de situações diversas no comércio e já tem atingido o Brasil. Como é que é a sua avaliação em torno dessa questão? Boa tarde, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Boa tarde, muito obrigado. É uma questão muito séria, com possibilidade de ter ainda desdobramentos mais sérios. E a nossa leitura na Apex é de que ela não beneficia a longo prazo e de forma sustentável ninguém. Nem os Estados Unidos, nem a China, nem outros atores que invariavelmente vão ser afetados por esse processo. Como você sabe, e os seus ouvintes também, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. O segundo maior parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos. Então, os seus dois grandes parceiros entrando num conflito não é um bom negócio. É evidente que, de forma temporária e tópica, pode surgir algum ponto que nos beneficie de alguma forma e nós temos que estar atentos para não deixar escapar nenhuma oportunidade. Mas o nosso grande interesse é que os Estados Unidos e a China se entendam, voltem a ter uma previsibilidade de comércio e permita a todo mundo, inclusive o Brasil, voltar a ter mais tranquilidade de se situar na sua relação com esses dois parceiros. Dentro desse cenário em que os protagonistas são Estados Unidos e China, como que o Brasil fica como um ator que é um coadjuvante, mas que pode ser afetado, sim, em torno dessa disputa? Qual que é as ações que o comércio brasileiro, que o país tem que tomar para ser, ou diminuir o impacto, ou ser menos afetado por essa situação? Olha, o Brasil não é exatamente um ator coadjuvante. O Brasil, no cenário de produção agrícola, é um ator central. Na verdade, nós somos o maior país com superávit agrícola do mundo. Isso nos coloca numa função e num papel de maior destaque e relevância. Nós temos que ver sempre o cenário global como um todo. A demanda geral de uma certa commodity, a soja, por exemplo, não vai diminuir muito ou aumentar muito, mesmo em função de conflitos como esse. De forma que haverá canais alternativos que vão surgir para fazer escoar a produção em direção à demanda. Mesmo outros produtos que estão sendo sujeitos agora a controles específicos por diversos parceiros, como é o caso do frango ou do açúcar na China, também encontram caminhos paralelos. Isso não quer dizer que, num certo momento, as exportações não se vejam afetadas. Mas, na nossa leitura, nós precisamos atuar com muita ponderação, muita cautela, sem precipitação e sempre com a confiabilidade que a parceria comercial requer. O Brasil é um parceiro confiável, vai continuar a ser um parceiro confiável e tem que permanentemente passar essa mensagem. Mesmo que esse conflito continue, que nós, novamente, espero que não seja o caso, nós temos condições de nos vermos relativamente pouco afetados se mantivermos a prudência e a cautela nas nossas operações. Roberto, há alguns dados que são apresentados que são um tipo de termômetro para a produção internacional. O relatório do Departamento americano é um deles. O último apresentado agora no começo de julho trouxe uma expressão maior de produção no Brasil para a soja e uma expectativa de exportação em 75 milhões de toneladas. Subiu. Enquanto que eles reduziram a norte-americana. Dá para ter uma leitura, pelo menos de momento, que essa situação é momentânea, que as coisas tendem a se regular, até porque vai ter muito mais soja nos Estados Unidos? Eu acredito que, fundamentalmente, a nossa expectativa tenha de ser a que eu coloquei. Que seja resolvido esse conflito comercial entre os Estados Unidos e a China. É claro que, como também mencionei, existem certos momentos em que algumas vantagens tópicas podem ser obtidas. Agora, eu vejo um futuro muito promissor para a soja em geral e a produção agrícola brasileira como um todo. E não é em função exclusivamente de um conflito que isso vai se dirigir. Tem a ver com uma demanda global crescente de alimentos. E o Brasil é o país mais bem posicionado para atender a essa demanda crescente. Então, eu acho que o futuro da produção agrícola no Brasil é altamente promissor. Sempre tem desafios, sempre vai ter problema. Eu acho que, topicamente, essa é uma questão que está se dando agora. Aparentemente, uma vantagem, mas também tem complicadores. Porque, em última instância, o preto internacional acaba sendo determinado em Chicago. E, como você sabe, a bolsa em Chicago caiu para a soja. Então, são elementos também negativos. Mas, numa visão de prazo um pouco maior, eu vejo muito otimismo com relação não apenas à soja, mas toda a produção agrícola brasileira. Inclusive, evidentemente, a produção agropecuária, animal e proteína em geral. Saindo, e para encerrar a nossa entrevista, Roberto, nós temos visto vários esforços da PECS, do Ministério da Agricultura, entre outras instituições, para conseguir levar esse produto para outros mercados, outros países importadores. Como é que é a sua avaliação dessas ações que tivemos, principalmente de 2017 para cá? Eu acho que as coisas estão indo bem. Eu acho que existem muitos mercados. A agricultura é um comércio muito protegido, muito fechado. Há excesso de protecionismo. E o ambiente internacional é mais conducente a mais números de ações de protecionismo ainda. Mas, por outro lado, como eu mesmo afirmei há pouco, vai haver um aumento global de alimentos. E os países que tiverem condições de prover satisfatoriamente, com confiabilidade, essa demanda adicional, vão se situar adequadamente, apesar da continuidade das ações protecionistas. Tá certo, Roberto. Obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Muito obrigado. Bom, eu conversei aqui com o Roberto Jaguarim, embaixador, presidente da PECS Brasil. Falou sobre mercado de grãos, falou um pouco também a respeito dessas ações que o Ministério da Agricultura e também a PECS, entre outras instituições, têm atuado para conseguir ter um resultado melhor e ganhar novos mercados. A questão aqui girou bastante em torno desse conflito comercial entre Estados Unidos e China. É importante lembrar que eles são ali quem domina bastante esse mercado. por ser o grande comprador ou ser um grande exportador, ele coloca a posição que o Brasil tem que atuar para que se tenha ali uma situação de resolução entre esses dois países. Daqui a pouco a gente volta daqui também. Estou voltando agora aí para o Mais Pecuária, que continua aí com a nossa programação. Obrigado, Fabiano Reis, ao vivo de São Paulo. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, também ao vivo, direto de Belo Horizonte, 37ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. E hoje à noite, direto da Central Leilões em Arassatu, a partir de 8h30 no horário de Brasília, você confere o Leilão Central para Amigos. Dá uma olhada em alguns dos lotes que estarão em oferta. 65 fêmeas da raça Senepal. Realização da Central Leilões. Voltamos em instantes. 5 horas e 41 minutos no horário de Brasília. O Mais Pecuária está de volta com os destaques da Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. 37ª Nacional do Manga Larga Marchador, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, capital mineira. Vamos para lá com o Daniel de Paula, que tem as informações ao vivo. Boa noite. Boa noite ainda não, Daniel. Boa tarde, finalzinho de tarde. É isso mesmo, bom finalzinho de tarde para você também, meu caro Jorge Zaidén, todos os que acompanham esta edição do Mais Pecuária. Uma tarde e noite já, já estamos nos aproximando das seis da tarde. Já um clima bem mais ameno do que foi durante o dia de hoje, nesta segunda-feira. Olha o movimento que nós temos aqui em volta da pista. Essa câmera está bem posicionada aqui, bem ao lado do nosso stand, Mota Iachepari com SBA. Estamos mostrando detalhes desta, que é a Copa do Mundo do Cavalo Manga Larga Marchador. Esse aí é o clima, olha que coisa maravilhosa. Tem cavalo demais na pista ainda, em julgamentos ainda de morfologia, julgamento de marcha. Ainda temos campeonatos rolando aqui. Muito chapéu já voou hoje, aliás, durante toda a semana que passou, né? Desde terça-feira, mas muito ainda vai acontecer e a gente tem aqui uma coleção de criadores de todo o Brasil passando aqui em frente ao nosso stand que você vê agora na imagem da nossa grua, que está aqui bem acima da pista de julgamentos. E esse stand está bastante frequentado e movimentado. Está aí a cúpula do SBA também participando dessa confraternização, que é, na verdade, uma grande confraternização. E os criadores passam por aqui o dia todo para dar um abraço no Guto, para ver genética, trocar genética, para comemorar o campeonato. Tipo esses dois irmãos aqui, olha. Você acha que é só na música sertaneja que tem dupla? Não, no Cavalo Manga Larga Marchador também tem dupla, que não é lá tão sertaneja, eles moram em Petrópolis. Estou com a dupla Lu e Kim. Lu e Kim, do Aras Lu e Kim, o Luca Medeiros e também o Kim Medeiros. Os meninos do Rio, do estado do Rio de Janeiro, vieram para cá e já paparam campeonatos aqui também. Eu queria que você contasse primeiro, você que é mais velho, vamos ter que respeitar a idade das pessoas, né, Kim? O Luca vai falar para a gente um pouquinho, contar um pouquinho dessa história do Aras Lu e Kim, que fica lá em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Como é que começou essa história, essa paixão pelo Manga Larga Marchador? Boa noite, prazer em tê-lo aqui, Luca. Boa noite, prazer é meu. É, para começar, vem do meu pai, né, essa paixão pelo Manga Larga. A gente, desde novinho, sempre montando lá no sítio. A gente é criado secretário, começou a montar muito, fazendo cavalgada lá na cidade. E a paixão vem de novo. Eu e meu irmão, a gente está acostumado a vir na gameleira desde cedo. Meu pai sempre foi entusiasta do Manga Larga, criava num sítiozinho pequeno, participava das exposições, nada muito grande, mas sempre frequentou. E de sete anos pra cá, a gente, um pouco mais velho, com mais, realmente, mais cabeça, trabalhando mais, pensando mais num projeto, fazendo realmente um projeto. E a gente começou, comprando uma fazenda, e começamos a direcionar mais o criatório. E, graças a Deus, desde então, esse é o quarto ano seguido que a gente vem na gameleira subindo, conseguindo um campeonato, que isso é muito importante com a gente. E esse ano foi o primeiro que a gente consegue com um animal cria lá de casa, né? Nascido na fazenda, com o sufixo luequim, que aí é mais gratificante ainda, né? Já é a sua identidade, já é a sua grife. Quem ganhou? A gente teve um potro reservado campeão nacional, que foi o Terremoto Luequim. E a potra turca, que foi campeã de marcha, é a turca Luequim, dois irmãos, filhos do nosso garanhão King das Minas Gerais. Esse deve dar um orgulho em vocês, né, Kim? Porque, na verdade, selecionar não é tão simples assim. Não é só escolher um bom garanhão com uma boa doadora, uma égua, você acasalar no laboratório ou no piquete e esperar que os potros vão sair campeões também. Não é exata, né? Nós estamos falando de biologia, mas é uma biologia que apaixona. E quando você enxerga isso, esse viés, e ainda se cerca de grandes treinadores técnicos que são mais balizados, aí o resultado só pode vir assim. Vem em pouco tempo, né, Kim? Boa noite. Boa noite. Na verdade, a criação é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Como o meu irmão falou, mais ou menos há uns sete anos atrás, a gente começou a selecionar realmente. E a gente vem errando muito, vem errando muito, e acredito que, assim, a gente conversa muito. De três anos pra cá foi onde a gente começou realmente a acertar nos cruzamentos, onde a gente começou a ver que também não só o que ganha na pista é certeiro na reprodução. A gente começou a se cercar de pessoas especializadas também. Na verdade, a gente tem muitas pessoas que já estão há muito mais tempo que a gente no cavalo. A gente procurou se especializar, aprender bastante, e estamos aí até hoje. Vamos continuar aprendendo muito pra cada vez mais vir aqui e conseguir resultados bons. É, quando você ganha o campeonato, você cria um problema pra você. A responsabilidade é virou o adversário a ser batido naquele animal que vai novamente entrar em pista, provavelmente no próximo ano hípico, porque são jovens ainda. Mas já é um direcionamento que você fala, olha, essa aqui vai virar doadora lá no Ara Luiquim, e ele talvez vire também um garanhão, de repente podemos ter uma sequência dessa genética. Além de outros que vão aparecendo, né, Luca? Não, isso é com certeza. A seleção do criatório, desde novo, dos potos, é o mais importante, a gente acredita, né? A gente gosta muito de pista, mas o mais importante mesmo é na hora do cruzamento, na hora de ver o nascimento da potrada. A gente está aqui na Nacional, nascendo o potro lá na fazenda, falando, manda vídeo pra gente, querendo saber como que começam agora os nascimentos, né? E eu acho que o criador é isso, é selecionar desde novinho, montar uma equipe boa, profissionalizar, porque cada vez mais o... está cada vez mais competitivo. Isso aqui não é mais brincadeira, né? O Mangalaga é mais... É isso que eu ia falar. O que vira um grande negócio, porque agora você passa a ser uma referência genética também. Por exemplo, nós temos comercialização de animais o ano todo. De repente vocês também já estão nesse mercado buscando coisa pra ir refrescando a sua criação, mas também já viraram uma referência ao ponto de seus animais poderem também emprestar um pouco dessa magnitude ou dessa realeza pra quem precisa também, né? É, com certeza. A gente sempre está olhando coisas novas, tentando buscar melhorar cada dia mais. A gente, desde a exposição da Herdeiros, que foi uma exposição feita aqui no Parque da Gameleira, no mês 4, no final do mês 3, se eu não me engano, foi onde a gente começou a ter um melhorar o nosso comércio, que a gente começou a ter uns resultados mais expressivos e é onde, exatamente é onde, o pessoal começa a olhar um pouco pra genética que a gente... o trabalho que a gente está fazendo em casa e querer buscar um pouco dessa nossa genética. Eu acho que isso é... acho que é mais do que ganhar, é... isso é o mais gratificante, ver que as pessoas estão reconhecendo o nosso trabalho. E o mais legal é que esses caras são irmãos, estão aqui na pista, estão comemorando juntos, estão vendo juntos o que pode interessar ali pra frente. Eu repito, não são dupla sertaneja, eles são dupla de cariocas, né? Criadores de manga... sabe de quem que é esse? Dois filhos de Francisco. Vem aqui! Os dois filhos de Francisco. Até essa... até essa analogia a gente pode fazer. Vem aqui, seu Francisco, pra gente mostrar o pai das crianças. Tá aqui o cara que é apaixonado e que deu início a tudo isso. Lá no Aras Luequim, uma bela homenagem aos seus filhos. Parabéns por tudo isso, parabéns pelas conquistas. Esse aqui é o Francisco, mas não é aquele que botou fichinha na... telefônica, ou deu fichinha telefônica para os amigos fazerem sucesso na música do meu amigo Leonardo, com o nosso falecido querido Leandro, o Leonardo que está acompanhando a nossa programação lá em Jussara. Que bacana! Parabéns por tudo isso. Acho que o Magalaga Marchador também é muito família, além de negócio, além de paixão, né, seu Francisco? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Realmente, isso aqui é muito mais do que a família, né? Os amigos, essa festa maravilhosa. O cavalo cada ano é... está mais fenômeno, vamos dizer assim. E agrega demais. Agrega demais. Só temos aqui a agradecer essa festa maravilhosa que está sendo feita aqui. Estar aqui é um privilégio. É um privilégio, realmente. Ganhar ou não ganhar um campeonato nacional, como ele disse, não faz de vir, mas ganhar é muito bom, obviamente. Mas buscar o que eles falaram aqui de conhecimento... Eu estou aqui aprendendo, a primeira vez que eu venho, a gente está apresentando aqui o Nutrilho da Marcha, com dois professores, que são o Fernando Meloviana e o Jean-Franco Cunha. E eles ainda aprendem, o mais legal é isso, a gente aprende para o resto da vida. Isso que é... isso que nos move, isso que nos faz crescer. Obrigado, Sr. Francisco. Parabéns por tudo que vocês conquistaram. Kim, Luca, obrigado pela presença de vocês. A produção executiva da nossa Renata Marques trouxe aqui uma dupla que não é sertaneja, mas que são dois filhos de Francisco. Está certo, Zaidan? Este é o clima, uma delícia. As famílias todas reunidas. A gente faz amigos aqui na mesma velocidade em que o Vettel encontra o muro da Alemanha no grande prêmio de ontem. Zaidan. Valeu, obrigado, Daniel de Paula, ao vivo do Parque da Gameleira em Belo Horizonte. Agora o destaque fica para um dos nossos parceiros comerciais, o Grupo Fachole. Você vai conhecer novidades em tecnologia de sementes forrageiras. Veja com a repórter Sara Kirchhoff. Hoje no mercado o produtor conta com uma infinidade de sementes forrageiras diferentes, só que na Fachole são 19 cultivares de forrageiras. E o Rodrigo Medina, que é gerente técnico de sementes da Fachole, vai dizer então como que o produtor faz para escolher a melhor semente forrageira lá para a propriedade dele. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade não é fácil escolher dentro de tantas cultivares uma espécie para a gente estar posicionando dentro de uma propriedade. Então a gente tem que pensar em várias situações, qual é o sistema produtivo, qual é o tipo de solo que aquele produtor se encontra, as regiões, as condições climáticas que a gente vai ter. Bem como se é uma área agrícola ou se é uma área de pecuária ou para sistemas integrados. Então além de pensar, de se trabalhar com 19 espécies forrageiras, hoje o grupo Fachole tem uma grande preocupação em posicionar esses materiais de maneira correta. E muito disso daí é através de uma investigação junto ao produtor para que a gente possa estar trabalhando, gerando resultado aí dentro da propriedade. Rodrigo, para a rotação de culturas, qual seria a mais indicada? E claro que vai depender do tipo de solo como você falou, mas qual que seriam as mais utilizadas hoje? Hoje o grupo, pensando em rotação de cultura, a gente trabalha, a gente pretende trabalhar com várias outras, mas hoje há três anos a gente vem trabalhando com as três principais cultivares, né? São mais comercializadas pensando em rotação de cultura, que é a BRS Paiaguas, a BRS Piatã e a Ruziziense, que é hoje mais comercializada. Dentro dessas três cultivares, existe o posicionamento para cada tipo, para cada sistema que a gente encontra. Então hoje a gente já consegue posicionar o produtor, qual é aquela que vai gerar uma melhor cobertura, vai ter uma velocidade de degradação mais lenta, para oferecer uma apoiada para um tempo mais prolongado numa soja, ou de repente causar menos competição com a cultura do milho. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não adianta plantar só soja, milho, e também mais para o sul do estado a gente tem o trigo também, enquanto não se preocupar em devolver muita coisa para o solo, né? Essas sementes vêm justamente ao encontro disso, né? Com certeza. Hoje, pensando em forrageira, para vocês terem uma ideia, a gente tem forrageiras hoje participando de todos os cenários agrícolas, desde cafeicultura, citricultura, né? E ao contrário de que muitos pensam, os principais benefícios das forrageiras dentro desses sistemas não estão somente relacionados à parte aérea, à parte de massa, mas também ao sistema radicular. Tem hoje trabalhos voltados aí, principalmente à produção de grãos, que mostra que o incremento de produtividade numa soja está 70% relacionado ao sistema radicular dessa forrageira. E para chegar a todos esses resultados aí, todas essas pesquisas, vocês têm um centro de pesquisa da própria Fachole, com um trabalho bem intenso, né? Hoje a empresa tem uma parceria junto com a Unesp, onde a gente desenvolve e trabalha, então uma equipe com vários professores dentro de várias linhas de estudos, e a preocupação da empresa, quando ela fez essa área de pesquisa, é conciliar a nossa área de nutrição, a potencial, junto com o posicionamento dessas forrageiras, para gerar um melhor incremento de produtividade nos produtores. Então, são vários os resultados, tanto de característica física, química e biológica, que a gente está conseguindo coletar nesse centro experimental. Certo, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação aqui no SBA. Então, o produtor tem que ficar atento mesmo à região, ao tipo de solo, e quais as necessidades que ele tem no momento de escolher uma semente forrageira mais adequada para a propriedade. Sara Kirschhoff, para o SBA. 5 horas e 56 minutos no horário de Brasília, vamos mudar de assunto agora a mercados. Vamos saber como é que está o mercado de reposição, a relação de troca, boi gordo por boi magro, o preço das categorias mais jovens. Veja com o Ibervili Neto, da Scott Consultoria. Olá. No mercado de reposição, nós observamos um recuo de 0,5% ao longo de junho, do início ao final do mês, mas em julho, na primeira quinzena, houve uma valorização de 0,6%, o que demonstra um interesse maior na busca por boiadas, principalmente as categorias mais zeradas, e essas variações são referentes à média de todas as categorias, mas as expectativas agora são de uma movimentação um pouco maior, principalmente no que diz respeito às categorias mais zeradas, mas essa movimentação tem sido modulada pela redução dos preços do mercado futuro. Então, os preços do mercado futuro perdendo força, como ocorreu na última semana, nos últimos 15 dias, para ser mais exato, isso diminui a atratividade do gado que vai entrar no coxo, nas projeções de resultado, e acaba diminuindo também a demanda por categorias de reposição. Mas o cenário frente ao que nós observávamos há algumas semanas ou alguns meses, é de um pouco mais de movimentação no que diz respeito às categorias mais zeradas, principalmente, e um cenário de preços um pouco mais firme. Daqui a pouco, mais informações de mercado aqui no Mais Pecuária. Vamos para o intervalo comercial com imagens do nosso centro de TV do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio em Campo Grande. Até já! São seis horas no horário de Brasília, atualizações técnicas e de mercado sobre a pecuária de corte. Foram o tema do quarto simpósio MaxiCorte da MSD Saúde Animal, realizado recentemente em São Paulo. Acompanhe. Durante o quarto simpósio MaxiCorte da MSD Saúde Animal, médicos veterinários e técnicos acompanharam palestras e conheceram novas tecnologias apresentadas pela empresa. Para levar ao pecuarista soluções inovadoras, a MSD Saúde Animal investe cerca de 20% do faturamento global da empresa em pesquisa e desenvolvimento. O resultado vem através da alta eficiência no campo, e redução de custos. O simpósio MaxiCorte, já nessa quarta edição, continua numa linha de atualizar os técnicos parceiros da MSD. Não só os parceiros, mas também a equipe. E nesse momento estratégico do ano, momento de entre safra de pecuária, a gente está finalizando os diagnósticos de uma estação de monta e planejando a próxima estação de monta. Então é um momento muito oportuno para difundir conhecimento, capacitar esse pessoal para que possam colocar as técnicas, as tecnologias para o campo, melhorando e maximizando a produtividade da fazenda do consumidor final. O presidente da MSD Saúde Animal no Brasil destaca a importância em manter os técnicos e médicos veterinários da empresa sempre atualizados em relação a novas tecnologias. O conhecimento é um pilar estratégico cultural da empresa. Eu acredito muito que os nossos profissionais, extremamente capacitados, com alto nível de conhecimento, vão agregar valor ao pecuarista, ao médico veterinário no campo. Esse é um objetivo fundamental da nossa empresa, ter os melhores profissionais no mercado. São 6 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Começamos o nosso giro de informações do tempo pelo centro-sul do país. No sul, região sul, a umidade do solo continua muito elevada. Veja os detalhes com Amanda Souza. A imagem de satélite ainda mostra nuvens bastante carregadas sobre o sul do país, por conta de uma frente fria. E no decorrer desses últimos dias, a chuva foi persistente e bastante volumosa, especialmente no Rio Grande do Sul. E é por isso que a disponibilidade hídrica do solo ainda está bastante elevada, com índices acima de 90%, chegando até índices de encharcamento do solo nessas áreas mais claras do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, no noroeste do Paraná, a situação é diferente. Já não chove de forma significativa há bastante tempo. E é por isso que a umidade do solo também tem índices abaixo de 30%. Agora, no decorrer desses próximos dias, com o avanço da frente fria, tem previsão de chuva em boa parte da região. Dessa vez, os maiores acumulados ficam concentrados nessas áreas mais escuras do mapa, com volumes de até 50 milímetros. Em contrapartida, no noroeste do Paraná, a situação não muda. Ainda não tem previsão de chuva entre os dias 24 e 28 de julho. Agora, com relação à temperatura, a sensação de frio começa a diminuir. E com isso, diminui também o risco para ocorrências de geadas nas áreas de pastagens. Desta vez, a temperatura mínima fica em torno de 5 graus em áreas da fronteira oeste gaúcha e também em áreas da campanha. Agora, no decorrer do segundo período, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, a chuva retorna em toda a região sul de forma generalizada, mas de forma pouco expressiva. Dessa vez, os acumulados ficam em torno de 15 milímetros na região, mas que, lembrando, são distribuídos em 5 dias. Agora, com relação à temperatura, a mínima já fica em torno de 7 graus em praticamente toda a região, diminuindo cada vez mais o risco para ocorrências de geadas nas áreas de pastagens. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato e, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se, então, um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale. As melhores soluções para a pecuária. Seis horas e seis, voltamos a destacar o Manga Larga Marchador. De volta ao Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, com a 37ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. Mais de 1.700 cavalos desfilam pelo Parque da Gameleira, tradicionalíssimo na pecuária do Brasil. Cobertura completa do Canal do Boi. Vamos falar com o Daniel de Paula, que tem mais destaques de lá. Daniel. Obrigado, Zaidan. Mais uma vez, para misturar cultura com o Manga Larga Marchador. Estou aqui ao lado do Sávio Filho, do Aras Beija-Flor, que é de Nova Friburgo, também lá no Rio de Janeiro. Falamos agora há pouco com os dois filhos de Francisco, que não são filhos do Leandro e Leonardo. Não são o Leandro e Leonardo, que o burrão aqui falou com isso, tanto de música setaneja quanto de física quântica. Zero. Mas o Francisco era pai de Zezé de Camargo e Luciano. Vamos corrigir direitinho aqui. O Leonardo, nosso amigo, deve estar assistindo realmente lá em Goiás, a programação do SBA, parceiraço que é. Mas o seu Francisco, os dois filhos de Francisco que falaram aqui agora, eram filhos mesmo do Francisco. Mas não eram o Leandro e Leonardo, e nem o Zezé de Camargo e Luciano, e sim os irmãos Luca e Kim Medeiros. A nova geração do Manga Larga Marchador, que ainda é muito jovem, está cheia de juventude espalhada aqui na pista e pelo parque, está aqui do meu lado. O Sávio, como eu disse, é do Aras Beija-Flor, de Nova Friburgo. E é mais um menino do Rio que está por aqui, acompanhando de tudo, trouxe animais que se classificaram em etapas durante o ano hípico, está concorrendo aqui na pista, ainda observando bastante. O mais importante, Sávio, apesar da pouca idade que você tem, e essa paixão que você, o seu pai, o Sávio, tem pelo Manga Larga Marchador, acho que 110% das pessoas aqui tem, é isso, é estar aqui. Isso aqui é um evento imperdível, né, Sávio? Boa noite, presente-lo aqui. Boa noite, exatamente, a Nacional é um evento que a gente não pode perder, é um evento que todo ano a gente reencontra os amigos, que a gente só vê uma vez por ano, às vezes só aqui. E é sempre uma festa grande, de comemoração mesmo, né? Além da confraternização, tem muita coisa que você observa aqui tecnicamente, porque você busca melhoramento genético constantemente. Você não está lá só para brincar, só para se divertir. Afinal de contas, o Manga Larga Marchador permite negócio. E você está sempre de olho numa genética aqui, ali, o mais ganhadora, o menos ganhadora, né? Sempre. A genética é em constante evolução, né? Cada ano que passa, chegam novos cavalos, com outra genética que você não conhecia, que passa a conhecer, e assim vai, sempre em evolução, sempre para o melhoramento da raça mesmo. Para chegar aqui tem que ganhar campeonato, vocês fizeram também etapas importantes, né? Fizemos. A gente fez cinco exposições regionais, no Rio, Minas Gerais, São Paulo, e aí os animais foram ganhando e classificando para estar aqui na nossa Copa do Mundo. É verdade. Já estar aqui já é um vencedor, né? Agora ganhar um campeonato nacional aqui dentro, depois concorrer ao grande campeonato, é aí que você sente a valorização da genética, né? Como é que você observa isso para buscar, para ir refrescando? Porque vocês têm uma produção grande lá, né? Temos. A gente lá tira, em média, uns 80 embriões por ano, e assim, e o melhor é quando um embrião que você faz dentro da fazenda, você vê nascendo, chega aqui e ganha um título. É muito gratificante e é muito bom, né? Aqui já teve, aqui já teve, são mais de 120 categorias e campeonatos a serem realizados aqui, já deu alguma coisa, não? Por enquanto não, a gente trouxe sete animais, temos uma agora para entrar daqui a pouco para competir, se Deus quiser vai bem, vamos ganhar alguma coisa aí. Mas a gente na fazenda já tem uns 13 títulos conquistados aqui já. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Isso aí é a observação no investimento para depois poder colher os frutos. Eu acho que eles não ganharam nada ainda porque ganharam o campeonato esse ano. Beija-flor de Nilópolis foi campeão do Carnaval no Rio de Janeiro, que é a Copa do Mundo do Samba, uai. Ou não? E outra, vocês têm leilão lá duas vezes por ano e tem um dos leilões do senhor que vai ter show do neguinho lá, né? É isso mesmo? É isso aí, em setembro agora, dia 28 e 29 de setembro, lá na fazenda Nova Friburgo, vamos ter um leilão de elite, beija-flor, com show do neguinho e com todos os passistas, mulatas, o Carnaval inteiro dentro do Aras. Ixi, Nova Friburgo vai virar a Marquete Sapucaí dentro de Nova Friburgo. Você já pensou, Zaidan, misturar manga larga e carnaval? A gente já misturou manga larga e músico setanejo, já misturei um monte de coisa aqui também e agora o carnaval vai entrar no manga larga marchador e vice-versa, né? Que relação bonita essa, né? Porque afinal de contas, como você falou, a gente tá aqui fazendo festa, você se confraternizando e essa festa tem que ser estendida, porque afinal de contas você faz o que gosta e o manga larga marchador permite essa agregação, né? Você tá com seu pai aqui, as famílias todas reunidas, não tem nada mais saudável que isso não, né, Lu, sabe? É, o manga larga é uma paixão. Eu desde novo tô nesse meio, sou apaixonado. Você ainda é novo, né? Faz quanto tempo você tem? Eu tenho 18 anos, mas desde meus 5, 6 anos de idade, meu pai já cria. E assim, eu sou apaixonado lá em casa, todo mundo gosta, todo fim de semana vamos pra fazenda e acredito que a maioria dos criadores que tem filho, todos eles gostam e vivem nesse meio. Vai passar de geração pra geração, porque o que é bom tem que ser conservado, né? Feliz daquele, né? Feliz do homem como seu pai, que tem condições de trazer a família junto e todos aqui que já passaram. Acabamos de falar com outro exemplo bacana aqui. O Guto, que nos recebe aqui no estande da Moto Echepari, junto com o SBA, também é testemunha disso. Já é uma geração mais recente. Logo, logo vem as gerações dele que vão abraçar também o Aras Caan. Tem também aqui o SBA com as gerações que estão chegando e dominando também o espaço da mídia, que é sempre muito importante. Aliás, aguarde, porque logo, logo nós vamos fazer o carnaval lá na Marquês de Sapucaí, ou melhor, lá no Aras Beija-Flor em Nova Friburgo. E quem sabe você não vai com a gente, vai acompanhar a nossa transmissão de lá. Vou lá pra sambar, vou até perder uns quilinhos pra poder aguentar esse samba tudo, porque lá na Avenida não é brincadeira não, sabe? Obrigado, prazer em tê-lo aqui. Que toda sorte do mundo no julgamento, que a gente sabe que não é simples, né? São só campeões que estão na pista, mas que vençam melhor. Eu sei que vocês vão absorver isso, como todos aqui estão absorvendo. Obrigado. Muito obrigado. É verdade, é um trabalho de um ano inteiro que a gente apresenta aqui. E é isso, muito obrigado. E até a próxima. Que seja breve, que seja lá em Nova Friburgo ou na Marquês de Sapucaí, que vai ser um pouco antes. A gente vai seguir aqui misturando essa coisa gostosa de fazer amigos do Mangalaga Marchador, uma grande família. Uma família de 16 mil associados. Vai passar disso até o dia 28, quando a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Mangalaga Marchador divulgar o resultado de movimentação das pessoas aqui dentro. Tem um estande lá na entrada do Parque da Expominas, Parque da Gameleira aqui, na saída do estacionamento para a entrada do parque. Tem um estande gigantesco com os guichês da associação, permitindo que as pessoas que estão visitando o parque aqui, Bolivar de Andrade, façam a sua inscrição na associação como sócio, mesmo não tendo cavalos, porque aqui dentro as oportunidades são muito grandes. Então, essa é uma perspectiva da associação, os dirigentes, de criar novos sócios dentro desta nacional. E isso nós vamos divulgar até o final, porque o presidente Daniel Borja está muito engajado em... Bom, ele já conseguiu trazer de volta as famílias, né? E agora está muito engajado em fazer com que isso se consolide já nesta nacional número 37 que nós estamos mostrando aqui. Não sei se a minha conselheira espiritual, a Renata, assista por aqui. Eu queria mostrar um dos brindes que está sendo distribuído aqui dentro do estande do SBA com a moto Etchepari. Aqui ela, vem cá. Olha aqui que beleza. A Renata é a nossa gerente aqui, a nossa diretora de relacionamentos aqui do estande da moto Etchepari com o SBA. Essa doçura de pessoa que está aqui distribuindo sorrisos desde cedo até o último que sai daqui no final da noite. E ela está mostrando aqui para a gente esse brinde aqui com o meu amigo Dinho, lá do Prático de Garça. Estive com ele em Bataguaçu recentemente, fazia tempo que eu não vi o Dinho. E ele falou assim, você se prepara, porque vai virar uma mania nacional isso lá na Nacional do Mangalaga Machadulo. O Sávio já está com a dele aqui na mão. Olha, SBA, Moto Etchepari, também Agrocanal com o Canal do Boi e também essa varinha aqui. Olha, mas está todo mundo querendo pegar uma varinha aqui. Eu estou distribuindo varinha para todo mundo, a Renata também. Até você vai levar lá para o Rio de Janeiro. Vai levar uma só, não? Vou levar. Guardar a recordação, né? É, isso daqui além de tudo, além de fazer, tem muita gente que vai usar para fazer charme, mas na verdade ela tem uma funcionalidade maravilhosa. Aliás, além de ser bem acondicionada, bem lixada e extremamente bem apresentável, ela tem muita utilidade na fazenda. Aqui na pista tem muita gente já usando para mostrar no julgamento os detalhes de um animal, enfim. É um brinde, é um mimo dos mais valiosos e dos mais concorridos aqui. Mas não é todo mundo que pode pegar a nossa varinha aqui não, viu? Quem vier vai conversar com a gente aqui no stand e vai sair daqui agraciado com este mimo que o meu amigo Dinho, da Prático de Garça, nos traz aqui junto com a equipe do SBA. Olha o que está acontecendo aqui na pista, meu caro Zaidan. Segue o campeonato do Mangalarga Marchador, porque a gente tem ainda muito para acontecer. Isso aqui não é a sua categoria aqui ainda não, né, Salve? Não entrou ainda não? Meu animal ainda não. Meu animal vai entrar na última categoria do dia, que é a categoria égua adulta. Essência Beija-Flor vai entrar. Essência Beija-Flor. O campeonato de Marcha-Picada hoje, né? Não. Ah, Marcha-Batida. É, Marcha-Batida. A tarde é Marcha-Batida e de manhã os campeonatos de Marcha-Picada. É, diz que chegou bastante gente aqui esses dias agora, entre ontem e, bom, ontem foi domingo, tinha uma multidão aqui também. Hoje não é diferente, é uma segunda-feira. Tem que lembrar isso. É uma segunda-feira. Tem muita gente que largou o trabalho para estar aqui e outros tiraram férias. Exatamente nesse período. Você tirou férias também para estar aqui na faculdade? O que é? Eu estou de férias na faculdade, aí todo ano a presença é garantida. Eu tenho que estudar bastante para não pegar a recuperação, porque se pegar a recuperação, tem um menino lá em Campo Grande que não veio porque está de recuperação, né, Arthur? Mas a verdade é que tem que estudar bastante. Que curso você está fazendo? Eu faço Medicina. Nossa Senhora, é um médico que mistura carnaval com manga larga marchador. Você pode ir com isso, Tessão? Ali não tem perigo de passar dificuldade, não. Bom, era isso que a gente tinha, meu caro Zaidan. Obrigado, Sávio, mais uma vez. A gente vai estar junto, preparando já altas conversas. A direção do SBA está aqui em contato com a família do Sávio. O Sávio está lá junto nessa reunião. Tiramos para a gente bater esse papo gostoso aqui na pista do Parque da Gameleira. Logo, logo teremos novidades e é realmente isso, viu, Zé? Você pode preparar sua fantasia e tirar suas plumas, seus paetês do armário, porque logo, logo nós estaremos lá em Nova Friburgo mostrando o manga larga da Beija-Flor, que não é de Nelópolis, é de Nova Friburgo, mas que também já ganhou carnaval e se Deus quiser também vai beliscar uns campeonatos aqui na Gameleira, na Nacional do Manga Larga Marchador. Zaidan. Legal, obrigado, Daniel de Paula, ao vivo do Parque da Gameleira em Belo Horizonte. A exposição do Manga Larga segue até este sábado com a cobertura do Canal do Boi. E hoje à noite, dá uma olhada nas imagens a seguir. Leilão Central para os Amigos. Realização da Central Leilões. Oferta de 65 fêmeas da raça Senepol. Vamos para o intervalo comercial com imagens dessa linda matriz. Até já. Seis horas e vinte e um minutos, voltamos com a Amanda Souza, que traz mais informações do tempo para nós. A imagem de satélite ainda mostra pouca variação de nebulosidade na maior parte do Brasil Central. Isso por conta de uma massa de ar seco que acaba inibindo a formação das nuvens de chuva. E é por isso que a disponibilidade hídrica do solo ainda segue baixa no sudeste. Nessas áreas em laranja, os índices de umidade já estão abaixo de 10%. E na principal bacia leiteira do país, essa condição não vai mudar. Entre os dias 24 e 28 de julho, ainda não tem previsão de chuva em praticamente todo o sudeste. É somente nas áreas do sul de São Paulo, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo que tem previsão de chuva. Mas de forma muito isolada. Essa chuva é por conta de uma frente fria que avança de forma muito costeira. E é por isso que a chuva não consegue chegar no interior dos estados. No segundo período, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, até tem o avanço da chuva. Especialmente nas áreas do interior de São Paulo, sul de Minas Gerais. Mas a chuva ainda é pouco expressiva. Os acumulados ficam entre 5 e até 15 milímetros. Que lembrando, são distribuídos em 5 dias. Agora no terceiro período, entre os dias 3 e 7 de agosto, a chuva ainda segue persistente. Especialmente nessas áreas do leste e do sudeste. Mas ainda de forma pouco volumosa. Os volumes ficam em torno de apenas 5 milímetros. Enquanto que nas áreas do interior de Minas Gerais, o tempo ainda continua bastante seco. O Mais Pecuária volta a destacar ao vivo de São Paulo, a quarta edição do Fórum Global do Agronegócios. Que segue até amanhã com o tema. A ciência do campo a serviço do planeta. A ação é agora. O evento começou na manhã de hoje. E quem traz agora as informações para nós é a Sara Kirchhoff. Boa noite, Sara. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Programação intensa por aqui. A programação do Global Agribusiness Fórum começou hoje de manhã, vai até hoje às 8 da noite e segue ainda amanhã aqui no Sherton WTC Hotel na zona sul de São Paulo. Nos dois dias de evento, deverão se reunir, deverão passar por aqui cerca de 1.500 pessoas de 50 nacionalidades diferentes. Entre eles, líderes, cientistas, pesquisadores do mundo inteiro para discutir temas importantes do agronegócio mundial. Durante a programação, hoje, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve presente no evento e conversou com a imprensa sobre temas também tão importantes quanto todos os que estão sendo debatidos aqui, com destaque para as exportações da pecuária, falando também sobre a questão do tabelamento do preço mínimo do frete. Uma medida é aprovada no Congresso há quase duas semanas e que, segundo ele, deve trazer prejuízos para as próximas safras. Vamos acompanhar a entrevista do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Eles têm reclamado do Brasil que eles detectaram a presença de um produto chamado Ractopamina, que é um promotor de crescimento e que transforma a gordura do suíno em mais fibra, mais músculo. É um produto permitido o uso no Brasil e no mundo, não há problema. Agora, alguns países, alguns compradores não querem a presença disso. Então, como no Brasil é permitido, há alguns anos atrás, o Brasil apresentou aos russos e também a outros mercados que são exigentes nesse ponto, uma área de segregação. Como fazer isso segregando na ração, porque isso é uso na ração, e que nós garantimos a não presença, então, da Ractopamina nesses mercados. Foi em dezembro, eles detectaram em quatro plantas exportadoras brasileiras a presença de Ractopamina lá nos embarques chegados. Então, desde então, nós estamos suspensos desse mercado e temos trabalhado muito para reativar, porque ele é um mercado importante para o Brasil. E discussões técnicas e políticas já ocorreram. O presidente Temer ligou uma certa oportunidade para o presidente Putin, pedindo pelos meios políticos para que houvesse aí uma aceleração nesse desfecho. Mas, até agora, não aconteceu. Encontrei com o vice-ministro russo, nem um mês atrás, na preparatória do BRICS, na África do Sul. Conversamos sobre esse assunto. Havia ali algumas desinformações entre nós, do Ministério da Agricultura, e eles também, lá no Ministério da Agricultura. E nós, a partir dali, então, retomamos um outro caminho e temos uma missão brasileira... Chegando hoje. Está chegando hoje na Rússia. Está indo o nosso chefe do DIPOA e mais dois técnicos para tentar resolver esse assunto a nível técnico. Paralelamente a isso, na quarta de madrugada, eu embarco com o presidente para a cúpula dos BRICS, onde nós também pretendemos fazer com que o presidente Temer e o presidente Putin possam conversar um pouco sobre esse assunto. China, embargo, eles estiveram aqui fazendo as verificações. Nós podemos dizer com toda tranquilidade que nós não fizemos dumping, o Brasil não faz, nós não temos subsídios nessa cadeia. Mas eu penso que, em função de, em algum momento, o dólar mais fraco ou o dólar mais forte, para eles pode representar que a gente fez um dumping porque os preços ficaram mais baratos lá. Mas também é um assunto que está sendo trabalhado. Eles tiveram uma missão há poucos dias atrás aqui, fazendo verificações. E penso eu que, com a China, as negociações estão andando e terá que ser também num nível um pouco mais elevado nessa discussão. Na União Europeia, tudo igual. Recebemos o último relatório deles e, a partir desse relatório, é que nós vamos fazer agora a apresentação de correção que eles levantam, que não há conformidade ou que tem uma coisa ou outra diferente. Nós vamos apresentar a eles agora as nossas justificativas ou a proposta de algumas mudanças. E, depois disso, aceitando o papel, eles terão que vir aqui para o Brasil fazer uma nova missão, liberar as plantas que foram impedidas. O importante dizer é que, nas negociações finais que nós tivemos lá na Comunidade Europeia, em determinado momento, a discussão ficou muito tensa, muito difícil de trabalhar, e aí eu fiz uma pergunta, escuta, então, ok, o Brasil está proibido de vir até aqui com essas plantas. Quando eu posso voltar aqui? A resposta do comissário foi assim, o dia que você resolveu os seus problemas. Então, a gente vai resolver os problemas e vamos apresentar o pedido para essas empresas voltarem a vender no mercado europeu. Agora, deixar claro, nós não infringimos nenhuma questão de saúde pública com a União Europeia. O que eles fizeram foi usar de algumas informações e criar embaraços, e aí é proteção de mercado mesmo para que o Brasil tenha dificuldade de vendê-lo. Essa foi a participação, então, do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que esteve aqui hoje durante a quarta edição do Global Agribusiness Forum, um evento que acontece a cada dois anos e é realizado pela Sociedade Rural Brasileira, com uma série de entidades parceiras, entre elas a Abramilho, o ABCZ e outras tantas que fazem desse o maior evento de palco da agropecuária do mundo. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Zaidan, é com você. Legal, obrigado, Sara. Você fica agora com o Momento Fosfosal. Com fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil, que usaram e comprovaram a eficácia de fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Aqui a gente usa o fosfosal no pós-parto e no desmame das bezerras. A gente observou que as vacas se recuperam mais rapidamente depois do pós-parto. Pode-se dizer que algumas até se claram mais rápido do que o comum na fazenda. E os bezerros sofrem menos no processo de desmame e continuam com a pelagem bonita mesmo depois do leite. E ter um desenvolvimento continuado, sem aquela perda de peso no momento do desmame. Como a gente teve bons resultados, eu imagino que todos possam também ter, fazendo o manejo correto, utilizando bons medicamentos, com certeza é um recurso a mais para a gente melhorar a produtividade. Bruno, como podemos acompanhar, o desafio dessa propriedade era o ganho de peso após a desmama e o pós-parto da vacada. Explica para a gente como o fosfosal atuou, trazendo tanta satisfação para essa produtora. O fosfosal é um multimineral injetável à base de fósforo, selênio, cobre, potássio e magnésio. A principal função dele é minimizar o estresse desses animais e ajudar a repor nutrientes essenciais, principalmente nesses manejos que podem gerar algum estresse, como por exemplo a desmama e o pós-parto. Então ele atua principalmente na parte de imunidade, ajudando também a aproveitar melhor os nutrientes que eles vão ingerir na pastagem ou até em uma reposição de mineralização oral. Obrigado, Bruno Lima. Quer aumentar a lucratividade da sua propriedade também? Então não perca tempo. Peça agora fosfosal. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. 6 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Daqui a pouco, 8h30, nós teremos aqui pelo canal do Boi, a seguinte oferta. Dá uma olhada na imagem, realização da Central Leilões, o Central para os Amigos. Oferta de 65 fêmeas da raça Senepol. Nós vamos para o intervalo comercial com imagem dessa matriz que entra no cardápio de ofertas daqui a pouco aqui no canal do Boi. Até já. 6h34, voltamos com a Amanda e o giro de informações da meteorologia. Na região centro-oeste, o tempo continua seco, o que mantém baixa a umidade no campo. O tempo seco tem persistido no centro do país, o que tem deixado a umidade do solo muito baixa. Na maior parte da região, os índices já estão abaixo de 10%. Além dessa baixa na umidade do solo, o que segue prejudicando os passos da região, também aumenta o número de focos de queimada, que também chega a atingir as pastagens. No decorrer desses próximos dias, ainda não tem previsão de chuva no centro-oeste. Entre os dias 24 e 28 de julho, é a massa de ar seco que ainda segue persistindo. Durante o segundo período, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, tem o retorno da chuva por conta de uma frente fria que consegue avançar da região sul do país. Mas as pancadas ainda são fracas, isoladas e somente nessas áreas do Mato Grosso do Sul, onde os acumulados ficam em torno de 5 milímetros. Lembrando, são distribuídos em 5 dias. Agora, durante o terceiro período, entre os dias 3 e 7 de agosto, a chuva segue persistindo de forma pouco agressiva e apenas nas áreas do sul do Mato Grosso do Sul. Agora, na maior parte do centro-oeste, é ainda a massa de ar seco que vai atuar. 6h36 está de volta agora o quadro de olho na Fazenda. Começou hoje cedo, no Bom Dia Produtor, o de olho na fazenda, desta vez Fazenda Brasília, que fica no estado de Goiás. Você sabe como é que funciona? É sempre uma venda direta, uma venda relâmpago de animais de um ou mais criadores. No caso de hoje, já disse, a Fazenda Brasília, que vai ofertar com realização da Connect Leilões, 300 animais Nelore a preço fixo. Nós vamos até a fazenda agora, conversar com a nossa amiga Rosa Cabral, que vai comandar, juntamente com a equipe da Fazenda Brasília, esse de olho na fazenda, começando hoje, até o dia 30. Boa noite. Boa noite, Jorge Zaidan. Um abraço para você e todos aí do Canal do Boi. A gente aqui, essa semana toda, realmente de olho na fazenda, mostrando essa seleção que já tem 40 anos, né, Nelci Palhares, que já vem fazendo um trabalho muito bem feito, conforme a gente tem mostrado aí no programa Grandes Criatórias, que eu fiz já pela quarta vez consecutiva. Isso é muito bom, é um prazer sempre voltar. Bom, e aí eu não estou sozinha, eu estou aqui com dois parceiros nesse evento, que eu estou com o nosso amigo Eder Benítez, o conhecido catatau, não é? Que está aqui dando um reforço hoje para a gente, e também com o Silvestre, da Connect Leilões. Então, parceria não falta aqui, vamos fazer bons negócios. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite, Silvestre. Silvestre, boa noite a você, minha amiga Rosa Cabral. Boa noite, Jorge Zaidan. Um pouquinho cansado, né? Chegou a guarinha pouquinho, por isso que o nosso amigo está assim. Silvestre, boa noite. Boa noite, catatau, boa noite, Rosa. Melhorou, hein? Já pega no tranco já. Já pega no tranco. Boa noite, Zaidan, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Estamos aqui no terceiro dia, né? O Zaidan falou que começou hoje, mas na verdade, nós estamos desde sábado aqui já, viu, Zaidan? A gente aproveitou uns espaços que o Canal do Boa gentilmente liberou e desde sábado estamos aqui negociando, já tivemos alguns lotes comercializados já. Carimba, né? Já carimbamos, já carimbamos. Carimbou, Jorge Zaidan. Já estou ligado aqui no negócio. E assim, a gente é muito satisfatório trabalhar com gado, com uma genética de praticamente 40 anos de seleção, né? Da dona Neucia. A dona Neucia conheço ela há muitos anos já, né? Sempre, sempre criando genética, apresentando um trabalho diferenciado. E não é diferente, né? Aqui recebendo na tua propriedade esse evento, esse de olho na fazenda, colocando à disposição aí uma vacada, uma vacada extra, uma vacada totalmente a campo, uma vacada produtiva, né? A gente vai ver vários lotes aí, compreende do USP, do Vôculo, do Hauser, a qualidade extra, extra extra. Tem uma vacada aí, Catatau, que você vai levar um sus, Catatau. A vacada, ela está parida. 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 Sete, oito meses de parição. De gestação. Eu venho falando... Não, de parição já, parida já. Parida, parida. Parida, vai desmamar o bezerro. É, eu já cheguei, já falei assim, ó. É vaca pra lá. Esse lote nós já vendemos, só pra mostrar pro... Põe o lote 5 aí. Pode colocar o lote 5. Coloca o lote 5 aí, por isso. Esse aí nós já... Não, esse aí é o lote, é a... É a bateria, é a bateria, é a bateria toda. Pode colocar o lote 5. Coloca o lote 5, tá aqui. Só pra me apresentar. Só pra me falar pro Catatau. Ó, Catatau, aqui é o seguinte, ó. Aqui é a hora que chegar na propriedade do cliente, é vaca pra um lado e bezerro pro outro, porque já desmamou já, viu, Catatau? Já desmamou. E a gestação, Catatau, só pra você ter uma ideia. Aqui são 3 vacas, você pode olhar uma vacada raçuda, né? Uma vacada bem estruturada, uma vacada extra, extra, extra. Aí você olha aqui a gestação de 150 dias, Catatau. Então ela já vai desmamar e traz no seu ventre uma gestação de 150 dias. Olha como é que cria bem os bezerros, Catatau. É produto 3 em 1 pro amigo de cá. Tá levando a vaca, o casco, tá levando a... Você já vai desmamar o bezerro, a bezerra, e aí, meu amigo, ela vai deixar um bezerro ao pé daqui a pouco. Não, daqui a pouco não, eu tô falando. Chega na propriedade, chega na propriedade, é vaca pra lá, bezerro pra cá, porque não tem erro, não. Sabe quanto? 180 na parcela. Faz a conta. Vamos fazer a conta. Você vai chegar... Parar demais, 180, rapaz. Você vai chegar na sua propriedade, a bezerrada você já desmama já. A bezerrada já desmama, aí você faz o trabalho, o manejo que você já faz na sua propriedade, tá certo? E aí você pega essas vacas e põe no piquete lá das vacas prenhas, que daqui a pouquinho, elas vão estar te... Já vai estar derramando as crias já. E sabe de quem? De quem? Ó, vai parir do Rastan. Do Rastan. Vai parir do Rastan, o Rastan. Cadê o Rastan aqui, ó? Top meio. O Rastan da Matinha, top meio por cento. Vai parir do Hauser, da Boitel, top 5%. Isso. E vai parir do... Vai parir do... Qual que é o outro aqui? Do Jabriel. Do Jabriel. O Jabriel com a produção extra. O Jabriel com a produção extra, top 10%. Então, olha o tanto que você está incrementando na sua fazenda e pagando sabe quanto? 180 na parcela, Catatau. E um detalhe, olha, eu acho interessante o comentário do Silvestre, até porque, amigo, você que está acompanhando, você que está nos assistindo, vamos fazer uma conta rápida aqui. Uma vaca do tipo... Esquece que essa vaca é pior. Uma vaca do escore corporal, do tipo da vacada, você vai levantar aí, vamos fazer a conta no corte. Tá, 500 quilos ela pesa. Pesa na média, 500 quilos. 500 quilos. Está pesando a vacada. Você vai fazer 2 mil. Veja bem a conta que você tem que fazer. O bezerro PO ao pé. Ou a bezerra PO, que você está desmamando. Vamos fazer uma conta. Uma conta rápida aqui. De 1 mil a 1.500 a 2 mil. Na média. Na média. Então, veja... 2 mil com 1.500 são 3,5, 4 mil. E o ventre? A bezerra ou bezerra que ela vai parir. Que ela vai deixar na sua fazenda. Confirmada, hein, Catatau? Confirmadíssima. Isso. É isso aí. É verdade. Está confirmada para isso. Foi dado o toque na vacada. 2 toques. 2. Quando fez o IATF, deu 30, 45 dias lá, fez o toque. Aí foi organizar o evento, você esteve aqui, para não ter sombra de dúvidas, ela fez outro toque. Então, está com certeza... É confirmadíssima para a Inês. Confirmadíssima. 30 parcelas. Amigo, você vai comprar 2, 2, 2, 2, 2, mais 20. Você vai comprar... Está levando um bezerro PO. Está levando uma bezerra PO. O valor da parcela, R$ 180. E um detalhe, são filhas do Hanuman, do Gandhi e do Jambo, da Jota Galera. Então, você tem toda a estrutura. Você tem o casco, você tem o bezerro que você está desmamando agora. Você está levando o ventre. Se parir mais baixo, vamos fazer uma conta. Você vai ter futuros tourinhos na sua propriedade. Uma média de 6,5, 7 mil um touro hoje. A média nacional. Quer dizer, são fatores que você consegue, como multiplicador, e ver o investimento que você está fazendo. Você está comprando em parcelas de R$ 180. Você está confirmando. É só na confirmação. Você carimbou, meu filho. Você levou e você ganhou. Aí você fala, poxa vida. Mas tem mais. É lógico. Nós temos vários lotes a serem comercializados. Olha o tipo da vacada. Olha a bezerrada PO. Não está levando a bezerrada comercial, não. Não é isso, Silvestre? É PO. É PO. É PO. É todo o trabalho. E olha os pais também. Vou te falar dos pais. Os pais dos bezerros. Aqui, nesse lote aqui, é dois machos e uma fêmea, viu, Catatau? Aqui tem um filho do Rastam, tem um filho do Pavarotti, e tem um filho do 5506. Então, está comprando genética. Está em investimento certo, meu amigo. Aqui não tem erro, não. Aí não tem erro, amigo. Olha, você pode ter a certeza. É um trabalho com diferencial. O valor das parcelas, R$ 180,00. Olha o bezerro, né? Olha que oportunidade boa para você comprar, para o amigo fazer o bom negócio, para você fazer a aquisição. Você não pode perder. Vamos mostrar outro lote? Vamos para o lote 6. Vamos para o lote 6. Lote número 6, hein? Vamos terminar. Vamos continuar na vaca da parida aí. Vamos, vamos. Vamos continuar na vaca da parida. Só para a gente mostrar o tanto que o negócio é bom para o investidor. Só aproveitando a oportunidade de dizer que Walter Góes chegou aqui para completar o time. Então, vou passar meu microfone para ele. Fique à vontade também para acompanhar e fazer os comentários. Walter, boa noite. Rosa, boa noite. Boa noite, Catatau. Boa noite, Silvestre. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É aí, Dizegoto. Pode falar, mas... Engadou. Levanta a mão, a gente já fica bem assim. Não, Catatau, Dizegoto, você chegou para poder reforçar eu e o Silvestre aqui. A vacada aí está mostrando o seu potencial. O esporte corporal dela, muito bom. Dizegoto, é uma oportunidade, a bezerrada, eu vi vocês falando aí. É uma bezerrada que já está com controle na cara. vai se tornar um reprodutor um macho, a fêmea vai se tornar uma matriz. É um aumento de oportunidade, Catatau. E o valor das parcelas, o valor é de 180, 170. Por exemplo, esse lote, o lote 6, o valor é 170 reais. 170 parcelas, exatamente. 170 por vaca. São cinco vacas paridas e prenhas. Aqui, Catatau... Paridas e prenhas, produto 3 em 1. Nesse lote aqui, tem vaca prenhas de 20... Tem vaca prenhas de sete meses e meio aí nesse lote, tá? Então, nesse lote aqui, ó, só para ter uma ideia, tem prenhas do Vôculo e quatro prenhas do Houser. O Vôculo é top 01 e o Houser é top 5%. Isso. Já gravei na cabeça já. Já gravei na cabeça já. Cabeção desse tamanho também, nem gravamento. Aí grava, moça. Aí grava, que nem brinquedo não. E aqui, as crias, são quatro fêmeas e um macho, viu, Catatau? Quatro fêmeas e um macho. Tem fêmea aí, ó, tem fêmea de oito meses. Tem duas de oito meses, duas de sete meses e uma de cinco meses. E os pais? Os pais das crias. Gero, Maia, Rastan e Maia. Então, olha só a genética que está comprando. Olha só a genética que está comprando. Tá certo, amigos. Olha, o valor da parcela, 170, são 30 parcelas. Tá certo, amigo? Pode comprar sem medo de errar. Olha que oportunidade boa. A vacada é P.O., a bezerrada, as bezerras, eu bezerro ao pé, é produto P.O. E o ventre, a barriga dessas vacas. Com certeza, amigo, é oportunidade, bom negócio, para você comprar, para você fazer a boa aquisição e não perder a qualidade, o capricho, o critério. e você vai ter aí essa grande oportunidade para fazer o bom negócio. E um detalhe, confirmada a preguês em dois toques que foram feitos, no início do trabalho, da apartação, e aí, antes da filmagem, foram também, passou o ultrassom, confirmou a preguês para a gente poder estar aqui e poder realmente repassar para você, amigo de todo o Brasil, através do canal do Boi. O lote número 6, R$ 170,00 de parcelas. A vacada é para o amigo comprar, é para você fazer o bom negócio, é para você fazer a boa aquisição. É imperdível a oportunidade em 5 fêmeas, Nelore, P.O., prenhas e paridas. E olha o peso da vacada, quase 500 quilos. O que é isso? É a oportunidade do amigo fazer o bom negócio. Olha o tamanho da bezerrada, olha o tamanho da bezerrada. É isso aí, é isso aí. Vamos apresentar outro lote, então? Vamos. Vamos apresentar o lote 7 agora. O lote 7 são mais 5 vacas paridas e prenhas. Paridas e prenhas. Nesse lote aí, no pé vai um macho e quatro fêmeas. Os pais das crias, é um filho do rastã da matinha, aqui é tudo matinha, é um filho do rastã da matinha e quatro maia da matinha. As crias aqui, tem duas de oito meses, uma de sete meses e duas de seis meses. E a prenhês? A prenhês, eu vou falar, tem uma prenhas do destaque, uma prenhas do Gabriel, duas prenhas do rastã e uma prenhas do vôculo. Olha esse lote aí, que show, que tá tal, 180 na parcela. 180, já o lote número, lote número 7 no vídeo, é pra você, amigo de todo o Brasil, pra você comprar, pra você fazer o bom negócio, lote número 7, 180 reais de parcelas, olha a bezerrada no vídeo, olha que oportunidade boa. Não, você tá desmamando, daqui a pouco desmama bezerro. Não, não, já tá desmamado, daqui a pouco eu tô falando, chega na fazenda do comprador, bezerra pra um lado, vaca pro outro, tá desmamado já. Exatamente, exatamente, o amigo que tá acompanhando, você que tá assistindo, você que tá aproveitando pra fazer o maior negócio, você não pode perder. Ô Walter, olha só a oportunidade pra quem tá em casa nos assistindo. Catatau, esse lote aí, tá com essa bezerrada no pé, é uma bezerrada que, ela faz parte do programa do PMGZ, faz parte do programa do PMGZ, já tá com controle, igual falei, a gente olha aí, a vaca do esporte corporal, muito bom mesmo, é uma oportunidade do pessoal tá adquirindo, vocês já devem ter falado a facilidade, a facilidade aqui de 200 quilômetros, a gente vai estar entregando, né, porque aqui ficou bem facilitado até o local, a região que estamos, tudo, estamos aqui perto da 153, perto de Rio Verde, perto de Itumbiara, né, e dizer, Gouto, aproveitar aqui o momento e mandar um abraço lá pro Zaidan, Zaidan, um abraço, estamos aqui firme. É isso aí, olha, ô amigo, você que tá assistindo, você que tá aproveitando, é só pegar o telefone e ligar na mesa operadora da Conect, tá aí, 433-372-1111, ou no celular, 439-9958-0241, ligou, meu amigo, aí não tem erro, olha o tipo da vacada, uma vacada na média de 460 quilos, a vacada toda ela compra em ex e muito bem paridas, o lote 7, são 5 vacas, que oportunidade boa. Ó, vamos trazer mais um lote agora, mais um lote show de vaca parida, pode colocar na tela aí o lote 25, lote 25 na tela, lote 25 na tela, lote 25, pode colocar o 25 na tela, lote 25 na tela, pode colocar, olha essa bizarrada no pé aí, Catatau, olha essa bizarrada no pé aí. Aí o rapaz já, tem um cliente aqui, eu já vou até ligar para esse cidadão, né, para ele assistir, porque é uma vacada parida e preen, lote 25, são 5 fêmeas, Nelore, P.O., preenhas e parida, tá aí ó, éba do enlevo da monogaba, bitelo DS, que que é isso? Ó, vou lá ó, aqui nesse lote, nesse lote 25, nesse lote 25 aqui, Catatau, tem, as preenhas e é do Hauser, as preenhas e é do Remuspe, do Hauser, e duas do destaque, o destaque é top 2%, o Hauser é top 5%, e o Remuspe é top 0,1%, aí a gente vai, aí nós vamos nas crias, as crias, é, é, três vacas, quatro vacas, quatro bezerras fêmeas, e dois machos, tá certo? Aí é filho do Gero, filho do Maia, filho do Gero, filho do Pavarotti, do Maia e do Pacto, olha só essa vacada, a vacada é show, e a vacada vem com a gestação, bem adiantada também, a vacada que tá criando muito bem os bezerros, tá dando pra mostrar na tela aí, tem bezerra aí quase da altura da mãe, o Silvestre, positivo hein, essa vacada aí, é uma vacada que, já tinha sido confirmada, o TOC, logo após, a IATF, e o veterinário veio, e fez a próxima confirmação, é uma vacada, dizer igual ao outro, que tá com a confirmação aí, já da preenhez, tá com a bezerrada bruta no pé, vai tá sendo desmamada, é um pacotão aí, de três em um, a facilidade de tá, é, comprando essa vacada daí, e já fazendo um bom plantel, hein, é uma oportunidade, estamos falando aqui da Fazenda Brasília, no município de Naxolândia, Goiás, 220 na parcela, apenas 220 na parcela, é só fazer a conta, olha que bezerrada graúda, olha que bezerrada graúda, a bezerrada é um show, a bezerrada é um show, tudo com pedigree extra, 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 são quatro fêmeas e dois machos, as crias, é Gero, Pacto, Maia, Gero, Pavarote, Maia, lembrando, lembrando que nesse lote aqui, ó, tem bezerro aqui de oito, de sete e de seis mesmo, moçada, olha aí, 220, 220 na parcela, apenas 220 na parcela, não pode perder, não pode perder, o negócio é bruto, o negócio não é bom, o negócio é bruto, viu Catatau? A vacada, essas vacas estão paridas, tá certo? Esse lote é o lote 25, né? Lote 25, o cliente, ó, lote 25, lote 25, depois nós vamos mostrar, porque eu liguei para um cliente, lá em Campo Grande, o Vinícius, do João Bosco e Vinícius, ele vai, ele está lá, está na casa do pai dele, porque ontem, aproveitar, ele deve estar nos assistindo já, ontem o João Bosco e o Vinícius fizeram o show lá em Bela Vista, na Espobel, e hoje, evidente que ele está lá em Campo Grande, curtindo a família, porque ele mora em Ribeirão, né? Com a sua esposa e seus filhos, e tem uma fazenda, ali, em Aquidauana, ali na região do Rio Negro. Então, ô Vinícius, essa vacada, depois eu quero mostrar, para nós vamos voltar o lote, aquela vacada de 180, 170, o valor das parcelas, e essa vacada de 220 de parcelas. Olha a bezerrada que essa vacada traz ao pé, né? O lote 25, são cinco fêmeas Nelore P.O. prenhas e paridas. Atenção. Pois não. Catatau, hoje eu estava falando até mais cedo para o Silvestre, e eu tive a oportunidade, eu estava olhando esse gado ali, no piquete, a vacada bruta, bruta, a bezerrada, dizer igual ao outro, já está dando cabeçada, para poder derrubar a vaca, doida para ser desmamada, é uma bezerrada aí, que já está com controle e tudo, faz parte do PMGZ, é uma bezerrada que está trabalhada no PMGZ, é oportunidade de negócio em Catatau. E um detalhe, são 30 parcelas, o amigo vai pagar, uma, duas, três, cinco parcelas duplas, e mais 20. É isso aí, eu estava falando ontem para o Silvestre aqui, e vou reforçar. Terminar, a bezerrada, que está no vento, já pariu, já está quase desmamando, os bezerros que, se a bezerra, você vai desmamar agora, agora que a vacada paria, que começa a parir, agora do mês de agosto, setembro, né, você vai desmamar a bezerrada, a conta é muito simples, Catatau, a hora que o cliente estiver acabando de pagar, o investimento, né, a hora que estiver acabando de fazer, o investimento, as fêmeas, as fêmeas já vão ter virado matriz já, já vão estar parindo, as bezerras, as bezerras estão aqui, daqui a dois anos, que é quando termina de pagar, já vai estar parindo a primeira vez, já está preenho, vai estar parindo, e as vacas, as vacas já vão estar, já, esse ano, já, já coloca bezerra no pé, aí, como são vacas funcionais, até mesmo pelo que eu estava olhando na BCZ, é, no ano que vem, já preenho ela de novo, então já vai parir de novo, então a gente está falando de dois anos, em dois anos, a gente deu três crias já, olha o investimento. Bom, aí você fala assim, bom, eu não quero, eu não, eu, você pode colocar, melhorar geneticamente o seu rebanho, independente do que elas despejarem aí, se você entourar de novo essa vacada, ela vai te dar um produto melhorador, até porque serão filhas de vaca pior em entouro pior, quer dizer, você, Exatamente, 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 você quer olhar aquelas vacas que a gente estava passando mais cedo? Vamos, vamos mostrar, vamos mostrar, traz lá de volta para nós o lote 5, o lote número 5, coloca na tela, o lote 5, que é aquelas vacas de 180, 170 na parcela, 180, lote 5, 180, 170 na parcela, aí, olha essa vacada, olha essa vacada aí, 180 essa vacada, é isso? O valor da parcela? 180, essa vacada, 495 quilos de média, essa vacada, essas vacas estão paridas e prenhês, tá certo? Estão prenhas, um detalhe interessante, essa vacada, tem bezerro desmamando aí, tá certo? Vamos fazer essa conta, gente, é só fazer a conta, quanto é que custa um bezerro hoje? Ô Catatau, 1.150, 1.200, um bezerro? Não, mas eu tava fazendo essas contas aqui, falando para o Silvestre, um bezerro, do pessoal aí, de criatório, de PO, a gente sabe que tem um pessoal que só cria, mas não segura pra fazer o reprodutor, é o que a gente tem visto falar, o Betão, os outros que compram pro pessoal aí, é 2 mil reais, uma bezerra aí, PO, é 1.600, a conta é fácil de fazer, dizer igual, tem facilidade pra poder pagar, é 5, a entrada aí é 5, dupla de 2, depois mais 20 parcelas, a facilidade é grande, pra poder o cliente tá adquirindo, essas vacadas aí, é uma vacada que soma em qualquer plantel, é uma vacada bruta, esporte corporal dela muito boa, pronta pra poder ser trabalhada em qualquer fazenda. E outra coisa, eu vou além, você pode fazer a conta, vamos fazer uma conta mais simplificada, vamos fazer uma conta de vaca, de bezerro comum e bezerra, você vai fazer a média entre macho e fêmea, você tá fazendo um trabalho, veja bem, bezerro 1.200, a bezerra 800, você vai fazer uma média de mil, tô falando gato comum, só pra gente ter como parâmetro, tá, parâmetro de preço, você vai vender uma vaca hoje, uma vaca gorda, uma vaca, eu tô fazendo conta de vaca boiadeira, tá, você desmamou, vou engordar essa vaca, essa vaca, ou no coxo, ou sem confinar, como você quiser, você vai fazer 2 mil, 2,2 e pouquinho, vou fazer quanto, 2 mil, né, pelo tipo da vaca, pela estrutura, pela carcaça que essa vaca tem, você já fez 3 mil reais, e o bezerro com essa vaca, que ela tá deixando também, né, essa bezerrada já vai desmamar agora, o que vai nascer, 8 meses de gestação, você tá pagando parcelinhas aí, e aí, meu amigo, você terminou de pagar, você desmamou o bezerro, você engordou a vaca, e você colocou ainda o bezerro, que ela, que ela nasceu, e você desmamou, ficou de lucro, aqui assim, o que impede é o cliente, põe o lote 13, lote 14 e 15, vamos botar o 13, então vamos lá, 13, 14 e 15, 13, 14 e 15, quem manda é o cliente, é isso aí, eu quero carimbar, eu quero carimbar, é isso aí, aqui a nossa direção, a nossa direção é o cliente, quem manda é o cliente, exatamente, e a mesa, e a mesa da Conec, trabalhando duro lá, tá mexendo tudo, como é que tá a mesa, a patroa, a dona Beatriz tá lá, o Luiz tá lá, o Leonardo tá lá, a Jussara tá lá, a turma tá lá pronta pra atender, todo mundo, né, a mesa operadora, a turma tá lá pronta pra atender, olha lá, olha o lote 13 na tela aí, olha o lote 13 aí, ó, a preeis aqui ó, é do Rastan da Matinha, Reim USP, Destaque e Houser, e Houser, olha aí, olha aí, preeis do Rastan, do Reim USP, Destaque e Houser, quantos minutos? 10 minutos, nós temos tempo, nós temos tempo, vamos lá, vamos trabalhando, ó, sabe quanto tempo de gestação aqui? Quanto? 8 meses de gestação, vai parir agora no mês de agosto, setembro, vai parir agora, vai parir um produto P.O., um bezerro, um tourinho, uma bezerra. Aí, Catatau, aí, o que vem aí, e o trabalho que é sério, pra poder tá atendendo a sua clientela, ó só, Rastan, as preeis, Rastan, Reim USP, Destaque e Houser, gente, isso aí é só touros, desregou top, é zero top 1, é top 2%, é trabalho de ponta, é pressão, em cima de pressão, Catatau, o mundo tem fome, a China tá de olho, não pode brincar não, é isso aí, termo bruto. E o lote número 13, são quatro fêmeas, quatro vacas, todas comprem esse, olha a média de peso da vacada, 526 quilos, amigo. É isso aí, ô mesa, fala pro cliente aí, que a preeis do Reim USP, Reim USP é top 01, o Reim USP é top 01, e eu vendi bastante, fiz do Reim USP, essa semana lá em Rio Branco, lá no Acre. O Rastan, o Rastan da Matinha é top 05, o Rastan da Matinha é top 05, o Hauser é top 5, top 5, só pras pessoas entenderem, o cliente entender, você colocar 100 touros no curral, esse touro é o quinto melhor touro, em 100, olha que coisa boa, ó, pode mostrar o 14 agora, coloca o lote 14, é o 13, o 14 e o 15, pode colocar aí o 14, é vacada P.O., vacada P.O., olha o lote número 14 aí, lote número 14, o lote 14, todas as prenhas, prenhas adiantadas já, uma Reim USP, a outra Hauser, e a outra Hauser também, oito meses de gestação aqui também, oito meses de gestação, olha aí, tá no oitavo mês de gestação, e outra coisa, passou o ultrasson no começo, e agora antes de filmar, passou de novo, é isso aí, passou duas vezes o ultrasson, tudo confirmado, diz aí o outro, tá todo com os exames, todos em dias, a gente tem um trabalho sério aqui, nosso veterinário é rigoroso, no trabalho dele, a pessoa pode ter essa tranquilidade, que a vacada vai estar chegando pra ele lá, com a confirmação, em cima, diz aí o outro, vai tá indo, tudo certinho, isso aí, isso aí vai facilitar o trabalho dele lá, que é só despejar o bisílio. E outra coisa, vamos fazer uma conta aqui, você vai comprar um touro, paga oito, nove, dez mil num touro, você vai colocar na sua vacada, você vai esperar a vacada da Silva, você vai, a torada vai cobrir, aí vai começar a gestação, a vacada aqui, você não precisa comprar tudo, que já está um prem, está no oitavo mês de gestação. Exatamente, vai parir o bezerro agora, ou a bezerra agora. Exatamente, exatamente, então tudo favorece o comprador, né? Tudo favorece. E outra coisa, essa vacada é criadeira. Exatamente, vacada é criadeira. Está aí, vacada de uma idade mediana, né? Então o amigo tem a oportunidade para fazer o bom negócio. E a gente aqui, não pode deixar de lembrar, o Silvestre já tinha cifrado isso aí algumas vezes, a fazenda aqui tem uma pressão muito forte, vaca tem que parir e desmamar bem, porque se não tiver nesse meio aí, a gente é marreta nela. E um detalhe, essa vacada é totalmente a pasta. Pode colocar o 15 aí, que dá totalmente a pasta. Totalmente a pasta. São 40 anos de seleção, dona Nelci Palhares, o Nelore da Fazenda Brasília, aqui na região de Itumbiara, na divisa com Minas Gerais, nós estamos na margem do Rio Grande, né? Olha a vacada, olha o lote número 15 aí. Opa, opa, lote 15 na tela, lote 15 na tela, olha aí, as 5 prenhas com gestação adiantada, tem aqui nesse lote, tem 3 prenhas do Hauser, 3 prenhas do Hauser, o Hauser é top 5%, tem uma prenhas do Gabriel, o Gabriel é uma produção fantástica, a hora que você chega no leilão assim, que você olha aquele garrote, da cabeça bonito, do chanfro curto, testa enrugada assim, carcaçudão, você fala, aquele é o Gabriel. Você não precisa nem olhar o papel, você fala, aquele ali, eu sei o que é, é o Gabriel. aí, a outra prenhas é do ração da matinha, que é top 0%, então, olha, olha a gestação, toda a gestação adiantada, viu, toda a gestação adiantada. Toda a gestação adiantada da vacada, é uma vacada, que o amigo de casa, você de todo o Brasil, lote número 15, olha o tipo da vacada, olha a estrutura corporal, que essa vacada tem, é bom, nós, enalteceram, porque você observa comigo, que essa vacada está com 531 quilos, olha que vacada, para valer mais, o amigo de casa, você que está assistindo, você que está aproveitando, para fazer o meu negócio, você não pode perder, todo o trabalho, todo o capricho, é ligar agora, pega o telefone, confirma, nós queremos confirmar, é, no carimbo, no carimbo, porque aí, meu amigo, você está adquirindo qualidade, você está comprando, uma vacada, um trabalho de seleção, de mais de 40 anos, lembrando vocês, senhores, não pode perder, essa oportunidade, é mais do que especial, olha a vacada no vídeo, vou mostrar mais umas prêmicas, para o cliente ficar à vontade, vamos, vamos, olha o 27 aí, pode colocar o 27, coloca o lote 27 na tela, por gentileza, coloca o lote 27 na tela, coloca o 27 na tela, olha aí, o 27 está chegando, o 27 tem, então 5 vacas, aqui, ó, esse lote aí, ô mesa, fala para não perder não, nesse lote aí, sabe quantas tem do, prêmias do USP aí? Do USP? Três! Do REN USP? Tem três prêmias do REN USP, quanto é que dá a dose do REN, do REN USP, o resultado lá na genética aditiva, o trabalho de seleção, e um detalhe, vai parir na fazenda do cliente, exatamente, 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 ó, tem três prêmias do USP, uma prêmia do Jabriel, uma prêmia do destaque, quem que é o destaque? O destaque é Toro, é filho de Toro Izê, ele é top 2%, e quem que é o, e o outro é a Rastando a Matinha, que é top 0,5%, olha essa avacada aí, olha essa avacada aí, vou trazer mais um, mais um lote, o 28, é outra avacada da prêmia também, traz o lote 28, traz o lote 28, olha o lote 28 aí, pode trazer o lote número 28 na tela, atenção, atenção, olha aí, lote 28 na tela, ó, o lote 28, tá acabando o nosso tempo, mas vamos mostrar todos aí, para o nosso cliente, vamos rapidinho, duas Jabriel, uma Reynuspe, e uma Rastando a Matinha, olha a raça dessa vaca, essa avacada, olha a raça, olha que apartação, a barriga, é Jabriel, Reynuspe, não é isso? Jabriel, Reynuspe, e Rastando, e Rastando, duas Jabriel, uma USP, e uma Rastando, são filhos do grande campeão nacional, Edank, do Ebano, do Becap, né, tá aí ó, e do Voto de Brasília, pode colocar aí ó, 140 reais de parceria, vamos lá, próximo lote, próximo lote, eu quero mostrar o lote 29 na tela, foi 29, lote 29 na tela Brasil, eu quero é carimbar, nós vamos carimbar hoje moçada, 29 nós vendeu ontem, foi ontem, 29 nós já vendemos, já carimbou, você carimbou ontem, eu já passei duas vezes já, tá aí, eu gosto tanto desse lote, eu já passei duas vezes já, vamos lá, pode trazer então, pode trazer o lote 15, lote número 15, pode colocar na tela, o lote número 15, hein, coloca na tela, coloca na tela o lote número 15, opa, opa, olha a vacada aí, são cinco vacas, o 15 é aquele que nós já mostramos pra ele já, mas só pra ele ver que a vacada é bruta, é isso aí, nós já mostramos pra ele, a vacada é bruta, a vacada é bruta, olha aí, Catataua, a pressão foi grande, você viu que passou toda a vacada aí, só foi inseminado de touros, dizem igual a outro, que tá no momento aí do mercado, tem mostrado o resultado, o pessoal quer peso, e essa tourama aí, põe peso, dizem igual a outro, o caboclo vai tá com o bezerro caindo lá, virando um reprodutor, uma bezerra virando uma matriz, hein, isso aí é uma pressão forte da Fazenda Brasília, em cima do seu trabalho, põe o lote 2 pra finalizar com 2 aí, que é uma vacada mais nova, uma vacada mais nova, lote 2, lote 2, coloca na tela rapidinho, lote 2 é uma vacada mais nova, são vacas, aí ó, vacada boa moço, que que é isso? olha a vacada aí, é uma vacada mais nova, uma vacada, quer ver? vamos falar dela aí ó, vamos, 150 na parcela, as três estão prenhas, prenhas adiantada, rei USP, rastrão em destaque, rei USP, rastrão em destaque, rei USP, rastrão em destaque, não é isso? é isso aí, tá aí, são, o lote número 2, são 3 vacas, 540 quilos, e olha, linhagem Mundo Novo, Golias, da Colonial, e Lorde de Brasília, são os pais, das vacas, essa vacada é pra valer mais, atenção, pega você, você pode ligar agora, nesse momento, você tem, você tem 200 quilômetros de frete frio, partindo aqui da Fazenda, 200 quilômetros de frete frio, é isso, a turma aqui tá animada, o Gogó tá afiado, a genética tá boa, e assim, a gente encerra por enquanto a nossa participação, porque é bom lembrar que durante toda a semana, nós estamos aqui ao vivo pelas lentes do Sistema Brasileiro do Agronegócio, e, José Zaidan, a festa tá boa, viu? Deixa eu só convidar, Rosa, só um minutinho, daqui a pouco a gente tá na batida do martelo, a gente vai ter 15 minutos na batida do martelo, e você que tá acompanhando aí, faça igual esse cliente aqui, a gente só vai ter 15 minutos, você que tá acompanhando a gente, já liga na mesa, e já pede os lotes já, que nós vamos mostrar o lote que você pedir, tá certo? Então, você que tá nos acompanhando, daqui 15, daqui, nós vamos ter 15 minutos na batida do martelo, aí você pede os lotes, que nós vamos organizar, obrigado, Rosa, desculpa. Ok, imagina, lembrando que os lotes estão, inclusive, no site da Connect Leilões, então dá uma acessada lá, que você também confere, ok? Zaidan, por enquanto é isso, boa noite pra você. Muito boa noite a vocês todos, sucesso nesse de olho na fazenda, e o na batida do martelo, começa logo após, o momento agromotor Brasil, que começa logo depois do Mais Pecuária. Intervalo comercial, agora são 7 horas e 10 minutos, daqui a pouco, às 8h30 no horário de Brasília, nós teremos um leilão com a raça Senepal. Dá uma olhada nessa matriz, que faz parte do cardápio de ofertas, de hoje à noite. Nós vamos para o intervalo comercial, na sequência tem a previsão do tempo, para a região nordeste do país. Até já. 7h14, Amanda Souza traz agora as informações do tempo, para a região nordeste do país. O tempo continua seco nas principais áreas produtoras do Mato Piba, e as áreas de pastagens estão sendo prejudicadas, isso por conta da baixa disponibilidade hídrica do solo. Nessas áreas em laranja, os índices já estão abaixo de 10%. No decorrer desses próximos dias, ainda não tem o retorno da chuva, nas áreas do interior do nordeste. É somente nas áreas do litoral, que a chuva segue persistente, ainda que pouco volumosa. Dessa vez, os acumulados ficam entre 5 e até 15 milímetros. Agora, durante o segundo período, entre os dias 29 de julho, e até o dia 2 de agosto, a chuva ainda não retorna no interior nordestino, mas continua persistente, nas áreas do litoral do nordeste. Dessa vez, os maiores acumulados ficam concentrados, especialmente nas áreas entre Pernambuco, Rio Grande do Norte, e também no Maranhão, com acumulados em torno de 15 milímetros. Durante o terceiro período, entre os dias 3 e 7 de agosto, pouca coisa muda no nordeste. A chuva segue persistente no litoral, por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano, em direção ao continente, e acabam favorecendo a formação das nuvens mais carregadas. Mas a chuva ainda não é volumosa. Os acumulados podem chegar até 15 milímetros, mas, que lembrando, são distribuídos em cinco dias. Enquanto isso, no interior, é o tempo seco que vai persistir, diminuindo cada vez mais os índices de umidade do solo. Na terceira semana de julho deste ano, a balança comercial registrou um superávit de 1,5 bilhão de dólares, resultado de exportações de 6 bilhões e 700 milhões de dólares e importações de 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Vamos ver agora como se comportaram os produtos do agronegócio na semana anterior, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Vamos começar com a soja em grão, sempre o carro-chefe das exportações. A média diária, na terceira semana, foi de 517.600 toneladas. No mês, mais de 7 milhões, na verdade, 7 milhões e 700 mil toneladas embarcadas. A variação ou a comparação em volume na semana anterior, 4,3%. E na comparação com julho do ano passado, 56% de alta. Deve ser junho do ano passado, ficou julho aí, mas na comparação com junho, alta de 56%. Vamos ver agora o milho, comportamento do milho na terceira semana. A média diária, 36 mil, quase 37 mil toneladas. No acumulado do mês até agora, faltam ainda 6, 7 dias úteis para as exportações, 551 mil toneladas. Na variação, na comparação com junho, média diária de junho da semana anterior, 440%. Uma variação bastante grande. E na comparação com julho do ano passado, 66% de queda. Vamos ver agora as carnes. Começando pela carne suína. Volume médio diário, 2.700 toneladas. No acumulado do mês, 40 mil toneladas. Na comparação com a média do mês passado, 88% de alta. E na comparação com julho do ano passado, alta de 16%. Vamos ver agora as exportações de frango na terceira semana. 6 mil toneladas. Praticamente... Ei? Tem carne, isso é bovino. Bovino, é verdade. Eu ia até dizer para você, João, que bateu com os bovinos. Vamos passar direto então para a carne bovina? Esse sim, houve uma troca, né? Esse é do frango, 20.400 toneladas. Então, onde você lê carne bovina, por favor, leia frango. 20 mil toneladas a média diária embarcada. No acumulado, 306 mil toneladas. A alta em relação à média do mês passado, 94%. E em relação à média de julho do ano passado, 21%. Volta na tela anterior, que nós vamos fazer novamente a leitura com a correção. Onde você lê frango, por favor, leia carne bovina. 6.600 toneladas de média diária embarcada. No acumulado, até agora, 91 mil toneladas. Bastante importante esse número. Na comparação com junho, 135%. Vamos lembrar que a gente fica assustado com essa alta de 135% em relação à média do mês passado. Mas é porque o Ministério andou mudando a metodologia. Isso provocou essa alta. Na comparação com julho do ano passado, 21%, quase 22% de alta. Eu estou aqui com o João Pedro. Mesmo assim, João, mudando a metodologia ou não, nós temos um número bastante expressivo de 6 mil toneladas. E devemos ter ainda mais 6, 7 dias úteis. O que dá, pode tirar a tela, por favor. O que dá uma possibilidade de quase 140 mil toneladas. Esse valor representa quase 17% de toda a carne produzida em frigoríficos fiscalizados no Brasil. Ou seja, a exportação passou a ser a válvula de escape da carne bovina. Aliado a esse valor, a quantidade, nós temos que levar em conta o preço médio. 5.178 dólares por tonelada. Ou seja, pegando um dólar de 3,80, nós estamos falando de uma carne de 20 reais no Porto. Ou seja, não é mais carne, só carne industrial. Você está exportando cortes melhores e, principalmente, o grande comprador de carne, na hora que sair as estatísticas completas no mês de julho, deverá ser a China, que deve ocupar. Se não ocupar o primeiro lugar, está junto com o Hong Kong, disputando o primeiro lugar. A China quer comprar carne de animal novo e de boa qualidade. Por isso que é esse preço médio da carne de bovina. Agora, o que não é justo, Zé, é que nós estamos vendendo carne mais cara, para um dólar muito melhor do que o ano passado. Estamos falando de um dólar de 3,80 hoje, contra um dólar de 3,20, 3,25 o ano passado. E o pessoal ainda quer puxar o preço do boi para baixo. Então, alguma coisa está errada nessa conversa. E a carne no mercado interno desossada está com preço bom também, não dá para reclamar, não. Então, é a grande questão que se fala hoje. Por que a razão? Por que a razão de tentar derrubar tanto o preço? E o frigorífico dá um tiro no pé, porque a hora que ele derruba muito o preço, ele desestimula o confinamento. E desestimula o confinamento e vai ter dificuldade de ter animais para abate no segundo semestre. Então, esse é um problema sério. Outro fator importante nas exportações é a recuperação do frango. O frango é importante para o Brasil, é a carne mais produzida no Brasil e veio de arrasto no mês passado. Uma das razões era a desabilitação de quase 20 frigoríficos, especialmente da Big Food, associado à tarifa anti-dumping por parte da China. Parece que começou a haver uma recuperação disso. E também a questão da exportação de frango salgado para a Europa, que criou alguns problemas. A carne suína, mesmo sem a Rússia, que é um problema sério, ela melhorou o número, foi para 2.700 toneladas de dia. Obrigado, João. Bom trabalho. Vamos ver agora como se comportou o mercado físico do boi gordo nesta segunda-feira com a análise do veterinário Iberville Neto. Olá, o mercado do boi gordo nesta segunda-feira, 23 de julho de 2018, começou firme, como nós já vinhamos observando. Os frigoríficos aguardando um pouco para se posicionarem no mercado de maneira mais efetiva, o que é típico para a segunda-feira. Mas o cenário geral é de oferta restrita de boiadas, com o primeiro giro do confinamento deixando a desejar, que já não é novidade, nós temos observado isso algumas semanas. O gado de pasto já está em um volume reduzido, o cenário típico da entre safra, e daqui em diante a expectativa é que a oferta se mantenha restrita. Então as atenções se voltam para o consumo, que à medida que nós nos aproximamos da virada de mês, a tendência é que os frigoríficos se programem para atender essa estocagem do varejo à espera do consumo melhor de início de mês. Então isso é o que nós devemos observar nos próximos dias. Oferta restrita e, gradativamente, uma melhoria na busca por boiadas, à medida que nós nos aproximamos do início de mês, da virada de mês. Por enquanto, no Brasil Central, nós temos essa expectativa. Preços firmes e sem grandes surpresas, ao que tudo indica, e o cenário que nós já temos observado há algumas semanas. Altas compassadas, mas sem excesso de movimentação. Cotações do Boi Gordo Oferecimento Roboforte Quem engorda o gado é o olho do dono 7h24, vamos começar a cotação pela região sul. Lembramos que os números são apurados para uma boiada comum, à vista, livres de fundo rural. Sem alteração de preço, você vê as praças pesquisadas, Paraná, Santa Catarina e as duas do Rio Grande do Sul, sem alteração, portanto, no preço da boiada comum. Na região norte do país, alta de R$ 1,00, no sul do Tocantins. A rouba passou para R$ 126,00. Nas demais praças, preços estáveis. Nas praças do Nordeste, vamos ver se tivemos alteração. Então, não, sem alteração de preço, no Alagoas, Bahia e também no Maranhão. Praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás. Alterações em Goiânia, capital, queda de R$ 1,00 na rouba. Alta de R$ 2,00 no sul de Goiás. Alta de R$ 0,50 na rouba em Dourados. Nas praças de Mato Grosso, não houve alteração nos preços para uma boiada comum. E na região sudeste do país, apenas uma alteração. Alta de R$ 1,00 no Espírito Santo. O Mais Pecuária termina com imagens do leilão, que você vai acompanhar hoje à noite aqui conosco, a partir das 8h30 no horário de Brasília. Raça Senepol, fêmeas como essa que você vê, com realização da Central Leilões. Oferta que terá detalhes daqui a pouco com o Eder Campos em Nabatida do Martelo. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Você fica agora com o Momento Agro Brasil Motor.